Saímos da Igreja Ao passarmos pela rua Te derrubo a informação Havia um casal triste Em uma péssima situação Entrando naquele lar Nos doeu o coração Ali estava deitada Sua filha querida Com os três anos de idade Esperavam sua partida Desenvenda a data dos médicos Já era o fim da vida Seu nome era Leinha Sua filha querida Com o canse na garganta Sua mãe pra nós falava Já fazia algum dia Que ela não se alimentava O chão do da minha filha Para o casal explicava Que Jesus estava ali O milagre Ele operava Orando pela menina Jesus Cristo operou Orando na mesma hora E a menina levantou Sua mãe fazia um voto A Jesus ela aceitou Muito da sua família Hoje serve ao Senhor Jesus dá ideia Jesus ainda é o mesmo Ele nunca vai lutar Resolve os teus problemas Pode hoje te salvar Jesus ainda é o mesmo Ele nunca vai lutar Resolve os teus problemas Pode hoje te salvar Resolve os teus problemas, pode hoje te salvar Resolve os teus problemas, pode hoje te salvar Era ainda madrugada, quando em meu leito dormia O despertado do sono, é uma cena eu via Os anjos saiam do céu, e o Senhor lhe dizia E festem agora pra terra, creia se os anjos vaziam Música Eu fiquei apavorado, mas esta cena eu via Os anjos andavam na igreja, e alguns crentes não viam Eles estavam dormindo, e o silêncio fazia Aparecei o relógio, e me adoi pela via Música Os anjos andavam na igreja, e muitos crentes se alegravam Todos que não estavam dormindo, e com os anjos voavam Todos voavam pro céu, ali estava o Senhor Música Ele dizia pra os anjos, este o meu sangue buscou Música Música Antes de fazer o irmão, contentei meu coração Jesus mandou dar o recado, eu fiz minha obrigação Jesus mandou dar o recado, eu fiz minha obrigação Música Cuidado irmão, cuidado irmão Cuidado irmão, cuidado irmão Não deixes o mundo entrar no teu coração Cuidado irmão, cuidado irmão Não deixes o mundo entrar no teu coração Não deixes o mundo entrar no teu coração Música Música Cuidado irmão, cuidado irmão Cuidado irmão Cuidado irmão Cuidado irmão Cuidado irmão Não deixes o mundo entrar no teu coração Música Tem crente na igreja, nem parece ser cristão Música 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 Cuidado, irmão, cuidado, irmão, não deixes o mundo entrar no teu coração. Não deixes o mundo entrar no teu coração. Se Jesus falou contigo, não ficasse meu irmão. Te joga aos pés de Cristo, Ele é a solução. Te joga aos pés de Cristo, Ele é a solução. Cuidado, irmão, cuidado, irmão, não deixes o mundo entrar no teu coração. Cuidado, irmão, cuidado, irmão, não deixes o mundo entrar no teu coração. 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 Eu vou contar pra vocês O que me aconteceu Quando eu vivia no teu coração. Quando eu vivia no mundo A paz nunca encontrei Aproveitava as brigalhas Não perdi a ocasião Nunca encontrava paz Dentro do meu coração Nunca encontrava paz Dentro do meu coração Um dia fizeram a mim Um dia fizeram a mim Um convite especial Não deixes o meu coração Não deixes o mundo entrar no teu coração Não deixes o mundo entrar no teu coração Naquela hora fatal A minha alma chorava A minha alma chorava Concei de ter salvação Agora encontrei a paz Dentro do meu coração Agora encontrei a paz Dentro do meu coração Quando entro nesta igreja Sinto grande alegria Você que está nos ouvindo Cantando esta melodia Você que está nos ouvindo Cantando esta melodia Você sentiu a voz de Deus Não tenha ocasião Gosta assim como nós Abra o teu coração Gosta assim como nós Abra o teu coração Gosta assim como nós Abra o teu coração Gosta assim como nós Gosta assim como nós Gosta assim como nós Abra o teu coração 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 Gosta assim como eu Abra o teu coração Gosta assim como eu Abra o teu coração Gosta assim como eu Abra o teu coração O poder da oração Aqueles que sempre oram Vivem sempre em comunhão Quando os que está esperando Não pensa em mim, meu irmão Brevemente eu vou subir Pra adorar lá este ano Brevemente eu vou subir Pra adorar lá este ano Brevemente eu vou subir Pra adorar lá este ano Brevemente eu vou subir Pra adorar lá este ano Brevemente eu vou subir Pois de um vaso escorrido Para a palavra pegar Pois sempre falo contigo Sempre quero te usar Não temas estou contigo Para teus passos guiar Fazendo a minha vontade A vitória eu vou te dar Vai em frente a missionário O Senhor contigo está Não ore para os espinhos Que querem te atrapalhar Não temas estou contigo Para teus passos guiar Fazendo a minha vontade A vitória eu vou te dar As almas estão perecendo Neste mundo Neste mundo de ilusão Neste mundo de ilusão Desperto a missionário Põe isto no teu coração Põe isto no teu coração Não temas estou contigo Para teus passos guiar Fazendo a minha vontade A vitória eu vou te dar 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 O barquinho anda nas águas, água nele não pode entrar Se as águas estiverem entrando, a tendência é afundar Se as águas estiverem entrando, a tendência é afundar Meu barquinho está sendo guiado, pelas mãos do nosso Senhor Ele vê dar a vida eterna, é o escape para o pecado Meu irmão, tome cuidado, é o briso que eu vou lhe dar O crente é como um barquinho, navegando em alto mar O crente é como um barquinho, navegando em alto mar O crente é como um barquinho, navegando em alto mar O crente é como um barquinho, navegando em alto mar O crente é como um barquinho, navegando em alto mar Você vive neste rumo Passando tribulação Não te lembra de Jesus Não te lembras de Jesus Sofreu com uniração Jesus é puro e bom Porque nos salvou primeiro Saímos da sua glória Para nos dar a vitória E para salvar o mundo inteiro Foi meu Jesus Que por nós levou Aquela cristão pesada Para a estrada não deixou Foi meu Jesus Que por nós levou Aquela cruz tão pesada Mas na estrada não deixou Que por nós levou Meu irmão que estás tão triste Pensando em desistir A cruz era mais pesada Que Jesus levou Que Jesus levou por ti O anjo está do teu lado Para você não cair Para você não cair E humilha o Senhor E pede para o pastor Que por nós levou Que por nós levou Aquela cruz tão pesada Mas na estrada não deixou Mas na estrada não deixou Foi meu Jesus Que por nós levou Que por nós levou Que por nós levou Que por nós levou Aquela cruz tão pesada Mas na estrada não deixou Que por nós levou Que por nós levou Que por nós levou Oh, meu Jesus querido, agora vou te ver em ti Receba este louvor, mas o teu povo sem ti Sou eu, um pequeno papo, estou aqui pra te servir Derrame no teu poder, faz o teu fogo cair Eu não posso me esquecer das promessas celestiais Deve-me estaremos junto na cidade do nosso pai Eu quando chegar aí Meu Jesus, eu vou adorar Quero estar sempre a teu lado Pra poder te contemplar Juntinho com os teus anjos Na trua vou passear Na nova Jerusalém Por Jesus eu irei morar Eu não posso me esquecer das promessas celestiais Brevemente estaremos junto na cidade do nosso pai Eu não posso me esquecer das promessas celestiais Brevemente estaremos junto na cidade do nosso pai Eu não posso me esquecer das promessas celestiais 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 Que lá em meu pé Eu não posso me esquecer das promessas celestiais É umaбо comunidade, não posso meBEぁ De outra promessas celestiais Eu não sinto que remuneram Eu não posso me esquecer das promessas celestias Passamos por momentos tão tristes Para sermos provados aqui Como ouro provado no fogo Pois a Bíblia explica assim Lá verei meu Pai Lá verei meu Jesus Quem morreu pendurado na cruz Lá verei meu Pai Lá verei meu Jesus Quem morreu pendurado na cruz Faz seu dia mais lindo Para os salvos Que venceram Todas as provações Recebendo de Cristo A coroa Viveremos Da sempre em sião Lá verei meu Pai Lá verei meu Jesus Quem morreu Vem durado na mão Lá verei meu Pai Lá verei meu Jesus Quem morreu Vem durado na mão Lá verei meu Pai Lá verei meu Senhor Lá verei meu Senhor Lá verei meu Pai Lá verei meu Pai